Começa amanhã em vários estados brasileiros a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. A meta é imunizar 150 milhões de bovinos e bubalinos. Nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe e aqui no Distrito Federal, a vacinação deve ser feita nos animais com idade abaixo de 24 meses. Já no Amapá, será a primeira vacinação anual de todo o rebanho. O estado de Santa Catarina não está no calendário por já ser reconhecido como zona livre de febre afitosa sem vacinação.